Josael celulares e no vídeo de hoje como desativar as notificações do whatsapp é isso mesmo quando alguém te envia mensagem mesmo com a tela bloqueada às vezes aparece a notificação na tela a prévia da mensagem então como desativar isso e também tem a forma de desativar para que o aparelho ao recebe mensagem ele não faça som e nem vibre então vamos que vamos você vai abrir aí o aplicativo do whatsapp e você vai no canto superior direito vai ter três pontinhos clica nos três pontinhos depois em configurações chegando em configurações vamos aqui em notificações onde está esse sininho ó dá um clique no sininho e aqui é o seguinte agora veja só usar notificações de alta prioridade e aqui abaixo está escrito mostrar prévia das notificações você vai desativar desativando não vai mais aparecer mas mesmo assim ó vou sair daqui eu irei enviar uma mensagem aqui agora e mesmo o aparelho não aparecer nas notificações ele continua vibrando aí você pode ir em configurações e aqui você vai digitar na barra de pesquisa notificações ele vai pesquisar e aqui ó abaixo notificações dá um clique e aqui você vai visualizar tudo ó para aparecer todos os aplicativos e vou aqui o whatsapp ó vou desativar as notificações agora vou enviar mensagem pronto a mensagem chegou ele não vai vibrar não vai mostrar nada viu então é isso se você gostou se inscreve e ative o sino das notificações